Olá carneiro ou áreas como se diz no Brasil, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para fazer a verificação em relação à passagem de Vênus na tua vida nos próximos tempos e pelo menos até o dia 18 de dezembro. E isto porque do dia 6 de outubro ao dia 16 de novembro, Vênus vai estar retrógrada. Só que não interessa só vermos este período, é importante também vermos o antes de Vênus estar retrógrada e o depois de Vênus estar retrógrada. E porquê? Porque quando um planeta fica retrógrado no nosso mapa, significa que nós vamos ter que olhar para aquela área ou para aquelas áreas de vida onde ele passa, para percebermos o que é que nós precisamos trabalhar ali, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos aprimorar do nosso ser para podermos aproveitar a passagem daquele planeta naquela posição de retrógrado, ok? Então queria que tu percebesses que nesta passagem, antes, durante e após o Vênus retrógrado, ele vai estar a tocar ou ela vai estar a tocar duas áreas diferentes da tua vida. Uma tem a ver com os relacionamentos e a outra tem a ver com os investimentos. E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na realidade até que tem bastante, ok? Então queria que entendesse isto. Na área que tem a ver com os relacionamentos, tu és uma pessoa que és muito dada ao relacionamento. Tu gostas de cuidar do outro, estás disponível para o outro, és uma pessoa que tens uma certa sensibilidade para te entenderes com o outro, para sentires o que o outro precisa e existe toda esta capacidade de estar bem no relacionamento, de haver um entendimento com a outra pessoa. No entanto, às vezes também exageras um bocadinho na maneira como dás demasiada importância ao relacionamento e acabas por te esquecer de uma coisa muito importante que é o relacionamento contigo próprio. Então era importante perceberes que durante o período em que Vênus tiver a trova de tocar esta área, provavelmente alguma situação ligada com os relacionamentos pode não ser assim tão simpática que é como tu estavas à espera, exatamente para te fazer perguntar será que eu estou a tomar bem conta de mim? Será que eu estou a dar importância suficiente a mim? Ok? É importante lembrares-te disto. Depois, quando o Vênus estiver a passar na área que tem a ver com os investimentos, ele vai também tocar-me, ok? Lembrar-te que nesta área dos investimentos, tu és uma pessoa que tens um potencial gigantesco. Tu tens uma capacidade de transformação enorme, tu tens possibilidade de fazer grandes investimentos e atenção que eu não estou a falar só de dinheiro, estou a falar de investires o teu tempo, que investires as tuas qualidades, a tua energia. Então era importante tu perceberes que, às vezes, se tu não estiveres a pôr este talento em prática, o que pode acontecer durante a passagem deste Vênus, principalmente o retrógrado, é que tu vais ter que olhar para os teus potenciais e safar-te de algumas situações um bocadinho mais complicadas que este Vênus te pode trazer. Mas ao ultrapassar estes problemas, estas questões, tu vais descobrir que afinal o talento estava lá e que tu o podes utilizar em outras situações seguintes, ok? Então era importante tu ficares atento não só ao período que tem a ver entre o dia 6 de Outubro e o dia 16 de Novembro, mas também antes, e eu posso te editar até já um bocado para trás, o dia 3 de Setembro, e depois até o dia 18 de Outubro, porque situações ligadas então com os relacionamentos e com os investimentos poderão surgir para tu descobris que tens que estar melhor contigo próprio, com um bom relacionamento contigo e descobrir que tens o talento da transformação, ok? Isto é mais uma dica em relação a esta questão da transformação. A primeira coisa que tu tens de fazer é assumir que tens este potencial, potencial de mudar as coisas, de transformar as coisas à tua volta. Porque muitas vezes tu estás a transformar e nem tens noção de que o estás a fazer, tiras as outras pessoas do seu ponto de conforto, porque a maior parte das pessoas não querem mudanças, e depois ficas um bocado chateado porque é que as pessoas não querem que essa mudança aconteça, ok? Então muitas vezes tens aquela frase, eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas não estão a fazer mal a mim? Porque tu não tens noção de que estás a transformar, e as pessoas se sentem incomodadas com a transformação e sabotam a tua atitude, ok? As tuas atitudes. Então é muito importante tu primeiro assumir que tens o potencial de transformar, depois escolheres quando é que tu queres realmente fazer essa transformação. Porque às vezes não vale a pena estar a desperdiçar o teu talento a transformar alguma coisa ou alguém que não queres ser transformado, ok? Então é importante tu escolheres bem e para isso tu vais precisar ter confiança em ti, para saberes olhar para aquela coisa que tanto te apetecia transformar, nos pôs de lado e dizer que não é o momento, não está na hora certa, quem é agora, a pessoa não está preparada. Eu vou para outra situação que vai ser mais benéfica para mim, ok? Mas quando tu decides que realmente é aquilo que tu queres transformar e dás toda a tua energia para essa transformação, mesmo aí tu deves ter algum cuidado na maneira como tu transformas. Ser menos intenso, digamos assim, ou saber que analisar bem a intensidade para conseguires obter mais resultados na tua vida, ok? Então estas são as duas dicas que Vênus te vai fazer entender durante esta sua passagem de droga no teu mapa e por isso queria que ficasses atentos principalmente a estas duas áreas para poderes utilizar bem estas situações. Claro que se tivés alguma dúvida em particular e quiseres fazer uma consulta comigo, eu estarei à tua disposição, www.anamacieira.com, no meu site, podes encontrar no ar. Também se quiseres aprender astrologia comigo, no meu site também consegues encontrar informações em relação aos cursos que eu leciono e, olha, me encontramos num próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!